Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai aprender aí dois erros que você não pode cometer de nenhum jeito porque se você acaba fazendo esses dois erros aqui de postura, isso vai acabar atrasando o seu processo de desenvolvimento no seu momento de estudo na sua casa. Se você ainda não é um inscrito, se inscreve aí no canal pessoal, vamos dar essa força para você também não perder novos vídeos que eu venho trazendo aqui de tutoriais e dicas como esse vídeo aqui. Dito isso, vamos seguindo para a nossa aula. Então, nessa aula aqui eu vou abordar dois erros aqui que são super comuns, tanto em alunos que são exatamente do zero iniciantes, quanto alunos que já até tocam por algum tempo. E esses dois erros vão fazer você ficar muito para trás. Vamos ver então. Um deles é o seguinte, como já venho falando em alguns vídeos anteriores, e no Instagram tem até uma foto minha mostrando um desses erros. Se você ainda não me segue no Instagram, está aparecendo aqui pessoal, lá tem várias dicas. Vamos ver quais são então esses erros. O primeiro erro é a questão aqui da sua mão esquerda. Muitos alunos, quando vão iniciar, ou alunos que já estão até tocando por um tempo, eles ficam ansiosos para querer já colocar a mão aqui, colocar a mão aqui, fazer as notas e tocar as músicas, e acaba pegando o violino assim, tocando desse jeito, fazendo com que o seu pulso fique flexionado, atrapalhando o seu desempenho no movimento dos dedos, tá? Então, esse erro aqui vai fazer você ficar para trás. E não vai conseguir aí desenvolver, seja em habilidades, afinação, aí vai acabar deixando você ficar mais para trás. Então, vocês têm que evitar segurar o violino dessa forma aqui. Isso não existe, tá? Você pode até ver em alguns vídeos antigos, às vezes você vai conseguir perceber alguns tocando assim, tocando até bem. Só que o seguinte, provavelmente uma pessoa que toca com uma postura ruim, mas toca super bem, essa pessoa estuda, 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 assim, muito, muito mais. Muito mais que você e muito mais que eu. Então, acaba até fazendo tocar bem de tanto que ela estudou mesmo da forma errada. Beleza, mas se você evita esse tipo de erro, mesmo que você não estude muito, você vai tocar bem. Então, a ideia de você ter uma postura boa é você conseguir alcançar uma habilidade, uma técnica, tocar bem o violino em menos tempo e não precisar ficar estudando por muito tempo para tocar bem. Quando você for estudar, evita esse movimento, né? A gente chama de mão de bandeja, que você quer segurar o violino dessa forma. Totalmente errado, tá? Então, evita e mantenha aqui o seu braço mais reto. Eu sempre falo aqui, ó. Você tem que fazer com que a sua mão, né? O seu pulso, o seu antebraço, eles sejam aqui apenas uma linha. E você consiga manter essa postura. Quando você vai posicionar, né? Uma dica que eu venho trazendo é Deixar a pestana ficar posicionada na primeira falange aqui, ó. Na primeira falange do seu dedo. Ah, então o que é a pestana? É essa parte de cá, ó. Do braço do violino. Não é essa parte que é o espelho de cá, tá? O preto, né? Essa parte preta. É essa parte que tem um relevozinho, tá vendo? Sobressaltado aqui, ó. Então, essa aqui é a pestana. O que eu gosto de fazer? O primeiro dedo, você encaixou aqui, ó. Na primeira falange, você apenas encosta o polegar sem fazer nenhuma pressão. E aí você acaba mantendo uma boa postura desse jeito. Se você é iniciante, sua mão não pode ficar no meio do caminho. Ou sua mão está na postura correta. Ou você pode segurar aqui, né? Porque você está aprendendo e está ainda adquirindo algumas habilidades. Mas, se você já está tocando por um tempo e não é tão iniciante, mantém isso aqui. E iniciante também, tá? Mantém totalmente reto. Evita você ficar tocando e abaixando. Uma coisa boa é, se você tocar de frente para o espelho, você vai conseguir ver se esse erro aí está acontecendo, né? Por muito tempo ou você faz só de vez em quando. Mas, o ideal é você evitar de qualquer forma. Então, já lembrando aí, ó. Não deixa esse tipo de erro aqui acontecer no momento de você tocar o violino, tá? Deixa a sua mão aqui super reta e o seu antebraço também aqui super reto. E aí você vai conseguir ter uma boa postura. O segundo erro também está relacionado à sua mão esquerda do violino. que é o seguinte, ó. Muitas pessoas vão tocar o violino e acham que precisa segurar o violino dessa forma aqui, ó. Jogando o seu cotovelo totalmente lá para trás. Ah, não. Mas eu estou com a postura aqui certinha. Mas aí você está jogando o seu cotovelo lá para trás, ó. Isso aqui faz um movimento que até causa dor, porque isso não é tão natural, tá? Então, a gente não pode tocar e jogar o cotovelo aqui, ó. Lá para trás. Ah, e onde é que fica o cotovelo? O cotovelo, ele fica aqui, ó. Na direção da sua barriga, tá? Na direção aqui da sua barriga, do seu corpo. Sem jogar ele lá para trás e também nem lá para frente, ó. Ele vai ficar aqui na direção do seu corpo mesmo. E tem que ter realmente esse espaço aqui, ó. Não pode ficar também jogado, encostado no corpo. Que isso vai fazer a sua postura não ficar boa. Então, pessoal, quando você for estudar, tenha certeza que você não está fazendo esse movimento aqui. Essa postura que vai deixar você ficar para trás nos seus estudos, tá? Além de ocasionar algum tipo de dor aqui nas suas costas. E você vai acabar achando que não tem jeito para tocar violino, não consegue tocar violino bem. Aliás, em 2002, quando eu estava estudando, lá no início, eu fazia assim, de qualquer jeito. Não tinha uma postura muito boa. E eu acabava tendo uma dor nas costas. E eu achava que, caramba, eu não vou conseguir tocar violino. Eu acho que não tem um jeito. Eu acho que não é para mim. Blá, 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 blá. Porque eu estava com a postura errada. Então, quando você for tocar, eu tenho falado tanto nos meus vídeos, quanto lá no Instagram. Se você não me segue, segue aí que eu venho falando também lá pelo Instagram, né? Tanto nos posts, quanto às vezes em algum story. Não deixa a questão da postura para trás. Ela é a base de tudo. Se você não tem uma boa postura, você não vai conseguir ter bons resultados em menos tempo. Você pode até ter um resultado legal, mas sei lá, daqui a um ano, dois anos, não sei. E ir tocando pouca coisa ainda, sabe? Porque a sua postura não está boa. Então, pensa nisso. Postura sempre em primeiro lugar. Vai tocar qualquer coisa. Exercício, escala, conserto, peça. Postura tem que estar em primeiro lugar. Mesmo que você não vá tocar nada, só está trabalhando a postura, né? De fazer um pizzicato no violino, você tem que ter esse foco aqui na questão da postura, o posicionamento. Tá bom? Então, ó, o primeiro que eu falei, ó, deixa a sua mão aqui totalmente reta. E evita trazer o seu cotovelo para trás aqui totalmente ou trazer demais para frente, tá? Mantém ele aqui na direção da sua barriga, do seu corpo. E assim você vai conseguir ter uma boa postura e um bom desempenho na hora de tocar o violino. Me fala aqui embaixo, você fazia algum desses erros? Coloque aqui, ó. Eu já sabia, eu não fazia, eu tinha a forma de garçom, né? Que segurava dessa forma aqui. Ah, não, minha mão era totalmente reta. Me fala aqui embaixo que eu quero saber. Aqui mais uma vez está aparecendo o meu Instagram. Se você não me segue, vai lá que eu tenho várias dicas curtas em post ou até mesmo alguns vídeos, né? Stories assim que eu acabo postando que vai acabar te ajudando. Mais uma vez, muito grato por terem assistido até agora e até um próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho